Oi pessoal, é essa é a Edieggers e esse é meu canal. Hoje estamos com lavandinha presente, então roda a vinheta! E se você não for inscrito, se inscreve no canal, tá cheio de vídeo lá no nosso canal. Você pode fazer uma maratona e conferir todos os vídeos. Aguardo vocês lá! E se você não for inscrito, se inscreve no canal, me ajude a chegar aos meus inscritos. É! Lembrando também que os nossos vídeos saem toda segunda, quarta e sábado, sempre às 18 horas. Bravo! Maravilhoso! Bravo! Hoje nós temos a Vandinha! Vandinha Adams, da família Adams. E vocês vão acompanhar então como é que a gente faz essa coisa mais fofa, Vandinha. E aí 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 Se inscreva no canal 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 Me ajudem a chegar aos meus inscritos Deixe seu like, seu comentário E compartilhe com seus amigos Até o próximo vídeo Tchau, tchau, tchau Mais separado Tchau, 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 tchau Tchau, 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 t Eu não vou fazer o chuteco. A CIDADE NO BRASIL